Aê bazuqueiro se fudeu, quem te matou fui eu A minha pampa é mais open que a sua bazuca Você toma o seu tiro na nuca Vai tomar no cu, arrombado desgraçado Acha que é bom, mas foi rolado Tira essa bazuca da mão, desgraçado Porque você não passa de um noob arrombado Tá ligado, eu vou mandando improvisado No flow acelerado E agora eu vou falando que o Tony é embaçado Você acha que é bom, mas eu sou melhor Então vai tomar no cu, seu desgraçado Eu vou falar a verdade pra você Vou mandando aqui no proceder Você é muito fraco, meu mano Essa bazuca não me mata porque tá ligado Que eu tô te humilhando, olha o beat cabuloso Tá ligado Cara, você tem noção que esse Exordium Tá extremamente hypado, viado O cara deu sub num dos clipes mais assistidos Da história do Fortnite BR Eu vou falar e agora meu mano Bazuqueiro eu vou humilhar Aí empurra, bazuqueiro nem é gente Ganhei a partida e tô bem contente Eu nem preciso de um kill pra ganhar Mas não, então vai Agora é o flow Vou falar a verdade pra você Tony e os bazuqueiros já matou Falou, vai